Salve galera, tudo bom? Começando aí mais um Bate Bola com Adam, primeiro programa de fevereiro Queria agradecer a todos por estar passando os feedbacks que eu pedi pra vocês a respeito do programa Pedi desculpas pela cara inchada, eu acordei agora há pouco e também tô com crise alérgica Então espirrando direto tá foda, mas tudo bem Bom, deixa eu falar, eu havia comentado sobre o programa se transformar num programa semanal ou quinzenal Muita gente pediu pra que ele continuasse semanal, então eu vou seguir dessa maneira, beleza? Vou pedir pra vocês, né, favorita o vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, no Facebook Dá uma força pra gente poder continuar fazendo esse trabalho, beleza? Vamos responder as perguntas lá do site? Então vamos lá Primeira pergunta do Pedro Silva Adam, se possível, comente um pouco sobre os benefícios da estratégia de IF para cutting, um abraço e parabéns Pedro, então, estratégia do IF de benefícios, a gente vai chovendo molhado de novo, mas é sempre válido relembrar A questão do aumento de algumas vias de sinalização associadas à liberação de alguns hormônios Principalmente as catecolaminas, no caso a adrenalina em especial Aumento da secreção de GH e alguns autores, né, também acreditam numa melhora do perfil da secreção de hormônios de tireoide e também da conversão de T4 em T3, beleza? Tudo isso acaba por colocar você num quadro de maior gasto, né, calórico, mas também num ambiente mais anabólico, tá bom? Wallace, você acha interessante, para quem tem pouca experiência com reflitos, fazer uma recarga limpa? Tipo umas 7, 6 refeições com 500, 600 gramas de arroz? Mas o que você quer dizer com experiência com reflitos, Wallace? Eu tenho pra mim que um reflito é uma refeição livre na qual você come o que você quer e acabou, beleza? Então não existe essa de recarga, né, a não ser que você venha aí de 4, 5 dias muito depletado Beleza? Vitor Domingues Adam, só por curiosidade, se você tivesse que escolher um coach no mundo inteiro para te treinar, passar protocolo, dieta, etc Qual que você escolheria? Não sei, eu acho que o Cris Aceto Eu gosto muito da linha dele Fernando Falada Em março irei iniciar um book limpo Como não tenho objetivo competitivo, pensei em usar uma estratégia de ciclo TPC E vejo muita gente criticando a tal da TPC Pode explicar melhor? Seria mais vantagem fazer um Blast & Cruise, mesmo sem intuito de competir? Pergunta é boa, né? O que que acontece? Eu não recomendo Blast & Cruise, principalmente para pessoas que não são competitivas Na verdade, eu acho Opinião minha, tá bom? Não, não considerem hipocrisia Mas eu acho que a questão do uso de hormônios Principalmente alguns hormônios em especial Não devem ser associados a usuários recreativos Tudo bem? Vai ter gente que vai criticar isso Não me importa Mas, na minha opinião, eu não acho válido um indivíduo cujo objetivo é meramente estético Meramente estético Não uma estética associada ao esporte Fazer o uso de hormônios Especialmente em altas doses Tá bom? Ciclo TPC Qual que é o problema da TPC, cara? O tempo que se leva pra você recuperar o seu eixo hormonal Certo? E além disso Além disso Os níveis hormonais que você vai adquirir Voltando ao estado natural Não são suficientes Entenda isso Para sustentar Toda demanda metabólica Do que foi construído durante o ciclo Imaginando que foi um ciclo bem estruturado e etc Tudo bem? Eu acho que é esse o problema que você tem que levar em conta Além disso A questão da TPC A TPC, ela leva tempo até que você consiga religar o seu eixo Vamos dizer assim, né? Falando bem de forma leiga Por isso que, às vezes, a gente fala Escolha de maneira É... De maneira consciente Como vai ser a sua TPC Muito tempo atrás falava que a TPC era só CERN Né? Hoje tem gente falando aí em TPC Utilizando só fitoterápico Beleza? Guilherme Existe algum fitoterápico Ou vitamina que realmente funcione no aumento da testosterona? Tem É... É o Icoma Longifolia Pelo menos nos últimos estudos que eu vi Que é o famoso Long Jack Tem estudos que mostram realmente um aumento na testosterona cérica Certo? É... 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 Mas o que que acontece? Nem sempre o aumento da testosterona cérica Significa o aumento da testosterona biodisponível Então existem outros fitoterápicos que podem auxiliar nisso Como? Inibindo a ação de SHBG Então por exemplo A urtiga ela pode fazer esse papel Thomas Adam Qual a sua opinião sobre administrar doses baixas de testosterona Depois de um blast Por tempo indeterminado? Usuário recreativo não atleta Olha, vale o que eu acabei de falar agora pro outro menino Eu não acho que o usuário recreativo ele tem que fazer o uso eterno de testosterona Mas, verdade seja dita Vocês vão fazer de qualquer maneira Né? E então O que que eu acredito? Doses baixas Né? Elas realmente funcionam? Funcionam Entretanto você deve ser consistente Certo? A consistência é a palavra que domina no meio da musculação Então você vai ser consistente com a sua dieta Com o seu treino Né? Leve isso em conta Por que? Uma dose de 100mg, 200mg de testosterona por semana Não vai te permitir Grandes estripulias com dieta Né? Não vai permitir que você faça É... Estripulias com treino E o que que eu entendo por estripulias com dieta? É... Tá, fazer 2, 3 lixas por semana Isso aí nem o cara que tá tomando gramas faz, né? Pelo menos o cara sério É... Estripulia com treino Ah, eu vou misturar Tal grupo com tal grupo Será aquela salada mista? O cara não tem programação? Não tem nada? É isso Danilo Obrigado por compartilhar esse conhecimento Segue firme Adam, quais cuidados devem ser tomados após o uso de T3 e T4 em pré-contest? O que é necessário para acelerar a recuperação das funções da tireoide em relação a dieta, fitos, minerais e vitaminas? Cara, Danilo Seguinte, cara A tireoide é um... Se bem que se disseram, é um dos piores hormônios que eu acho pra trabalhar Os resultados podem ser muito bons Entretanto A regulação da tireoide pós o uso dos tireoideanos é muito chata Certo? Alguns momentos pode se levar até semanas, meses Pra você re... Vamos dizer assim Estabilizar os níveis Tanto do TSH Quanto do T4 Quanto do T3 Certo? Cuidados que devem ser tomados Eu acredito que especialmente A conversão de T4 em T3 deve ser efetiva Além disso, a quantidade de T4, né? Ou seja, T4 livre Que leva a conversão em T3 Que vai resultar em T3 livre Deve ser razoável Essa conversão também deve ser razoável De forma a estimular Né? O... Estimular O feedback A secreção de TSH Certo? Deu pra entender isso? E isso colocaria a sinalização, vamos dizer assim A retroalimentação em níveis Em níveis, vamos dizer, aceitáveis Beleza? Muito bom O que que se pode utilizar pra poder Melhorar, acelerar a recuperação da tireoide? Relação à dieta Em relação à dieta, não vejo Eu, eu particularmente, né? Eu não vejo, não tenho conhecimento De estratégias especiais Tá bom? Acredito que Dietas que envolvam jejum Tempo em jejum Certo? Ou o estado de jejum Possam auxiliar Né? Como nós já dissemos A gente tem ali Durante o jejum A secreção de alguns hormônios GH Cortisol Catecolaminas Catecolaminas Que podem atuar de forma sinérgica Com a tireoide Né? Pela questão da demanda metabólica Etc E que poderiam auxiliar Dar um kickstart Para a recuperação do eixo Para a recuperação do eixo Em relação a fitoterápicos Eu não tenho conhecimento de fitoterápicos Posso estudar demais É bom eu estudar mais Vitaminas 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 também não tenho conhecimento Em compensação Minerais Né? Muito se fala do Lugol Tenho minhas ressalvas com o Lugol Certo? A questão do iodo Ela não é tão Ela é Como é que eu posso dizer? Overrated Entendeu? Muita gente acaba Como é que eu posso colocar? Superestimando A ação do Lugol Certo? Em altas quantidades Pode até trazer consequências mais sérias Em relação a outros minerais Selênio Né? Atua como cofator de algumas enzimas Tem um aminoácido A taurina Que também auxilia na Na conversão De T4 e T3 Se eu não estou enganado Basicamente isso Beleza? Cara, deve ter Tem alguma vitamina que auxilia nesse processo Certeza Eu vou procurar O C Há 50 anos Segundo alguns estudos Tínhamos homens com cerca de 75% de testosterona a mais Do que os de hoje Ao que tudo indica É que estamos sendo expostos A alguns derivados de hormônios femininos Denúncias Como as do Dr. Roberto Franco Relata que os plásticos liberam tais hormônios Vale ressaltar Que temos muito mais recursos hoje do que antigamente E esses caras tinham shape de uma qualidade invejável A questão que fica é Quais são os principais inibidores de testosterona Convencionais e não convencionais Qual é o level de comprometimento Que está trazendo Essa vida moderna ao nosso meio Já que ao meu ver Tem muito hormônio feminino solto por aí Então cara Inibidor de testosterona Inibidor de testosterona Não é inibidor de testosterona Vamos falar farmacologicamente A gente tem inibidores Competidores Pelo Receptor androgênico Existem alguns A gente tem aí Os inibidores de 5 Alfa-Redutase Finasterida, Duda-asterida E por aí vai Entretanto O que você citou É uma coisa Real Existem alguns derivados Sintéticos Principalmente aqueles Resultantes do aquecimento Do plástico Que no caso É o bisfenol A Que são capazes De interagir Com o receptor estrogênico Certo? Então Ele não é um estrogênio De jeito nenhum Porém a gente está falando De moléculas Certo? A estrutura molecular Tridimensional Do bisfenol A Que não lembra em nada Um esteroide É capaz de se ligar Ao sítio ativo Do receptor estrogênico E desencadear Uma cascata intracelular Resultante Resultante Da ligação Do complexo Receptor Molécula Lá no DNA Certo? Essa que é a questão Isso ocorre Isso ocorre Como eu disse Principalmente em decorrência Do aquecimento De plásticos Então Cuidado ao esquentar Sua marmita Por aí Beleza? Jonathan Olá Adam Beleza? Gostaria de saber Qual a função Qual função Teria o uso De hemogenin Na última semana De um pré-contest Isso não aumentaria A retenção? Obrigado por compartilhar Esse vasto conhecimento Então cara Tem um momento certo Para se usar o hemogenin Numa semana De desidratação Eu não posso contar Né? Isso aí são técnicas E técnicas Mas sim O hemogenin Ele tem uma Na verdade Isso é uma discussão Que a gente estava tendo Outro dia A gente está falando De todos São derivados Derivados esteroides Né? Todos eles são derivados Lá do colesterol A partir do colesterol Você tem lá A formação Dos Dos derivados Da pregnenolona Uma via Vai levar O cortisol Outra via Vai levar Os mineralocorticoides Outra via Vai levar Vai levar Aos corticoesteroides E outra via Vai levar Aos Esteroides sexuais O que acontece? Não sei se vocês já perceberam Quando você usa Um corticoide Você retém líquidos Por quê? Porque existe um derivado esteroide Mineralocorticoide Que é a aldosterona Que tem um receptor específico Para si Também nuclear Certo? Que quando Complexado Com o hormônio Aumenta o quê? A retenção de líquidos Falando de maneira Bem simplificada Entretanto Lembra que eu falei Agora na pergunta anterior? Existem moléculas Que guardam Características Estruturais Semelhantes Entre si O corticoide É muito semelhante A aldosterona Que é muito semelhante A alguns esteroides Sexuais Certo? Que também serão Semelhantes A esteroides sintéticos O que acontece? O que eu estou querendo dizer Com isso? Alguns esteroides Assim como Os corticoides Podem se ligar No receptor De mineralocorticoide Que vai levar A um aumento Da retenção hídrica Vai desencadear Vai ligar Algumas vias De retenção De água E sódio Tá bom? Isso ocorre Principalmente aonde? Lá no rim Deu pra entender isso? Então O hemogenin Ele se liga Nesse receptor Olha Dado o que a gente Vê por aí É muito provável Que sim Pô Então isso seria Uma merda Na semana final? Depende Depende Se você ainda acredita Em zerar a água Na semana final Se você acredita Em zerar sal Na semana final Beleza? Héctor Acha válido Acha válido manter O déficit calórico Em um dia de refeed Em cutting Pre-contest Ou neste dia Necessariamente melhor Extrapolar as calorias Volto a dizer É uma refeição Certo? Então se você Tem uma TMB Um gasto calórico Diário De 2.500 E está girando Em 2.000 Faça Seu dia Em torno De 2.000 Certo? Na sua última Refeição Que sei lá Teria uns 400 calorias Você vai estar Em 1.600 E aí você vai fazer Sua refeição Lixo Tá bom? Sei lá Quanto você vai comer Nesse lixo Que você coma 1.000 calorias Você ainda vai estar Comendo quanto? 100 calorias Acima Do seu gasto Calórico diário O que você achou? Se for só Para fazer Uma refeição Psicológica Talvez Não vai Não vai ser Efetivo Do ponto de vista Da preparação Certo? Anderson de Souza Adam Gosto muito Do seu trabalho E da pessoa Como você Então Eu acumulo Muita gordura Nas partes inferiores E no abdômen Bem como Bem pouco Será que é porque Estou com Estradiol alto? E se estiver O que devo fazer? Pois estou sem grana Para comprar fitos Etc Pode dar alguma solução Alimentar? Olha Anderson É o seguinte Algumas pessoas Elas expressam Maior quantidade De receptores Estrogênicos Principalmente Nessas regiões Que você disse Pernas Glúteos Lombar E região Inferior do abdômen Tá bom? É Além disso Na região Inferior do abdômen Você tem aí Uma alta quantidade De receptores Alfa-adrenérgicos Certo? Esses receptores Eles são associados A uma proteína G-libitória O que isso significa? Significa que Quando ativado Mesmo que Por uma descarga De adrenalina Eles vão inibir A via de lipólise Beleza? Muito bom Existem algumas pessoas Que tem a maior quantidade Realmente Desses receptores? Existe Soluções Pô cara Aí é complicado Depende do que Você vai querer Levar em conta Fitos Primeiro que Eu já não gosto Muito de fitos Para controlar estrogênio Especialmente Se estrogênio estiver alto Por que? A solução alimentar Que hoje Tem muita gente Falando por aí Seria a questão Do indol-3-carbinol Seria um modulador Ali Um competidor De estrogênio Muito bom Ele é encontrado Em vegetais verdes escuros Etc Só que a quantidade Que deve ser ingerida A partir dos vegetais Sei lá Você vai ter que comer Uma farda Para poder Adquirir essa quantidade De indol-3-carbinol Solução que eu dou Perdão Solução que eu dou Procure aí Algum site Alguma coisa Algum Algum IA baratinho Controla isso rápido E mantém isso Sob controle Ah mas IA Bagunça ou colesterol Bom foda-se É a minha opinião Beleza Pedro Henrique Adam Hoje não vou fazer Uma pergunta E sim agradecer Obrigado brother Eu acabei de ler a mensagem Muitíssimo obrigado Edson Adam O que você acha Do uso de leite Em média de 1 litro Por dia Durante pré-contest Válido Sei lá velho Eu não sei como é Que é o seu pré-contest Você é intolerante A lactose Você tem alergia A caseína Não sei Se não tiver nada Que te impeça Usa PS E sobre o uso de iogurte Mesma coisa Nicolas E aí Adam Tudo bem? Primeiramente parabéns Obrigado Vamos a pergunta Vejo muitos educadores físicos Dizendo que antes De prescrever um treino Individual Para um praticante De musculação É necessário Se fazer toda Uma avaliação corporal Concordo No que tange Postura Limitações fisiológicas Etc Queria saber a sua opinião Sobre como você trabalha Na prescrição dos treinos E como se faz Essa tal avaliação individual Mais uma vez Obrigado Nicolas Boa pergunta O que eu faço Com o pessoal da UOR? Eu não prescrevo o treino Eu faço Uma recomendação Do que eu gostaria Que eles trabalhassem Beleza? Sempre que possível Eu peço Para que eles trabalhem Com um bom profissional Certo? Quem tiver condições financeiras Para dar um personal Certo? Dentro da UOR Eu tenho aí Quatro Educadores físicos Muito bons Que eu me orgulho De trabalhar com eles Que podem oferecer Serviço Para os alunos Mas eu Adam Abbas Faço recomendações Certo? Então eu observo o aluno E falo Vamos trabalhar Da seguinte maneira Eu quero que você trabalhe Essa semana Sei lá Na segunda-feira Bíceps Na quarta-feira Glúteos Eu estou dando Exemplos Esdruxos Mas Primeiro lugar Eu não estou ao lado De um Do meu aluno Que mora no Amazonas Para poder saber Como ele trabalha Qual a intensidade De trabalho Então sim É importante Que o aluno Ele procure um profissional Especializado É importante Beleza? Rodrigo Adam Meu camarada Você atribui A maior parcela Da sua competência Aos anos de estudo Ou a prática Como atleta e treinador Ou acha que inexoravelmente As coisas andam juntas Juntas Elas andam juntas E o Rodrigo É... Parcela de competência Pô, obrigado Velho Eu não me considero isso Mas, tipo Sim, cara Ó, vamos lá Vamos pensar Comecei a treinar A primeira vez Com 18 anos de idade Certo? De 17 para 18 Eu era franguinho Tudo Não levava muito a sério Eu achava bobeira Eu era o nerd da escola Né? Continuo sendo nerd Até hoje Mas Eu não era tão Consistente Beleza? Inevitavelmente Ao longo desses anos Principalmente lá atrás No começo A gente vai aprendendo Uma ou outra coisa Certo? Quando você passa A estudar Mais a fundo As questões fisiológicas Bioquímicas Se interessa Pelo treino resistido Então Eu me interesso Eu treino resistido Não necessariamente Me interesso Por treinamento de natação Etc A gente vai em busca De material a parte Compra livros E aplica na prática Certo? Em mim E eu tenho alguns Malucos que gostam Que eu treino Que eu aplique neles Certo? Então Eu acredito Que as duas coisas Têm que andar juntas Certo? Desconfie De um treinador Que Nunca pisou Numa sala de musculação Tá bom? Mas também Desconfie De um cara Que Fala que Livro não serve pra nada Guilherme Martins Qual a média De relação A testosterona Estrogênio Para um indivíduo Em glácio E como mantê-las Estável Durante o mesmo? Porra cara Isso é muito Individual Então o que que acontece Existem indivíduos Que trabalham Muito bem Numa faixa De estrogênio Em torno De 50 60 Outros Que tem que Trabalhar A gente tem que Manter baixo Em torno De 30 20 Certo? Porque senão Já começam A sentir Sintomas De Aromatização Beleza? Como mantê-las Estáveis Durante o mesmo? Uma pergunta Complicada Justamente Porque Alguns indivíduos Não podem Trabalhar Com Abuso De inibidor De aromatase Muitas vezes Não é necessário Às vezes É necessário Já peguei casos No qual Eu vejo O indivíduo Utilizando Muito um Exsemestano Que é um suicida Então as pessoas Acreditam que seja melhor Por não haver rebote O que não Necessariamente é verdade A relação Testosterona Estrogênio Cara Se quer um valor Numérico Então vamos Supor aí Que O indivíduo Em 350 Miligramas Por semana Vai dar Mais ou menos Em torno De 1200 Estrogênio Dele Estando Na faixa De 30 A 60 Eu considero Aceitável Tá bom Às vezes Um pouco mais Um pouco menos Tem que trabalhar Com o desvio padrão Nicolas Adam Beleza Gostaria de saber Sua opinião Sobre ficar On Em load doses Para sempre Bom Já dei lá atrás Já dei lá atrás Ficou feio Pra caralho Já falei Na outra pergunta Iniciar Com 300 miligramas De testo E manter Essa dose O ano todo Em alguns momentos Adicionar Algum outro esteroide Sem alterar A dosagem De testo Em momento algum Seu trabalho É show Obrigado Bom cara A questão Dos low doses Eu já comentei É válido É válido Você está falando Em um ciclo Um cruz eterno E de vez em quando Um mini blast Ou seja Você vai adicionar Algum outro esteroide Por algum tempo É válido Você vai estar fazendo Um blast and cruise Que é o que a gente faz Muitos treinadores Não mexem realmente Na dose de texto Eu não mexia Um tempo atrás De forma tão Tão Abrangente Dá pra trabalhar? Dá pra trabalhar Aline Opa Tem uma pergunta De uma menina Por que os bodybuilders Brasileiros Me refiro aos melhores Os que competem Internacionalmente Principalmente Que da FPD Em off Muitos se assemelham Em volume E qualidade Aos estrangeiros Mas quando secam Competem muito menores Que os estrangeiros Pequenos mesmo Em todas as categorias Seria erro De estratégia Ou genética Ruim Olha Pergunta complicada Essa Eu não acredito Em genética ruim Não é o mesmo Eu acredito Que possa sim Ser erro de estratégia A gente sabe Isso é fato Que a semana De finalização É a semana Que determina Quem vai ganhar Ou quem não vai ganhar Um erro Nessa semana Você estraga o trabalho De um ano inteiro Certo Então Pode ser Aline Que realmente Durante essa semana Final Dependendo De quem For o treinador A gente sabe Que ainda temos Treinadores hoje Que tem uma cabeça Arcaica E não E não levam em conta Algumas tendências Que a gente vê lá fora Beleza Joel O que você acha O que você tem achado Dessa moda Que se instalou Principalmente no Brasil De atletas aumentarem O peso absurdamente No off Sob justificativa De que BF estando É o que importa Estando controlado Só que depois Do cutting Sobem no palco Igual a antes Ou pior Geralmente Pequenos Muitos usam Como justificativa Estatura Pois dizem Que ser mais difícil Preencher Ô Joel Caralho Coloca pontuação Nessa merda Geralmente pequenos Mesmo Muitos usam Como justificativa Estatura Pois dizem Ser mais difícil Preencher o shape Mas mesmo assim Não entendo Por que Pesar 150 quilos Para competir Às vezes Abaixo de 120 A impressão Que dá É só água Não seria mais inteligente Investir em estratégia De ganho de massa muscular Ao invés de só água E um pouco de gordura Água inevitável Certo? Outra Eu não penso Eu não conheço Muitos atletas Que pesam 150 quilos No Brasil Tá? Eu não tenho Acompanhado Essa tendência Que você diz Joel Mas Mas Uma opinião Sua É normal Você perder Um pouco De água Assim É normal Você reter Água É mais do que Normal Então Não sei Eu não Não tenho Conhecimento Dessa 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 sua visão Até porque Eu não vejo isso Hugo Qual sua opinião Sobre queijo prato É gostoso Você acha Que numa dieta Onde as gorduras Consumidas São ovos Amendoim Um pouco de queijo Pode melhorar A relação Colesterol HDL LDL Que vai melhorar A relação HDL LDL Principalmente Vai ser Seu treinamento Certo? Saúde hepática Também conta muito Pra isso Mas pode jogar Uns queijinho prato De vez em quando É muito bom Maurício Fala Adam Qual sua opinião Comparando Blast and Cruise Com ciclos esporádicos Ciclo no ano Para pessoas Que não visam competir Cara Minha opinião É que É o seguinte Eu Já falei pra vocês Eu não acho Que vocês devam Fazer Blast and Cruise Se vocês não visam competir Entendam isso Só um minutinho Deixa eu encostar a porta Não acho Que seja a melhor opção Certo? Levem isso em conta sempre Isso vai ter um preço Pra vocês no futuro Beleza? Guilherme E aí Adam? Tranquilo? Creio que um atleta Que sempre queira Estar evoluindo Tem que estar Em Blast and Cruise Sempre Qual sua opinião Com o uso de HCG? Muitos falam Que só vale a pena Usar depois Os ciclos Na TPC Mas como muitos atletas Não fazem TPC O HCG Faz algum efeito O HCG Cara Ele vai estar Vai estar associado Ao aumento do LH Certo? Que aumenta a produção De texto natural E isso vai ter uma consequência Na produção de espermatozoides Beleza? Tem uma consequência Pra alguns indivíduos Que queiram engravidar Suas esposas Mas Sem parar o protocolo É válido Fazer o uso do HCG Durante um tempo? É válido Beleza? João Adam Alguma peculiaridade No uso de estratégia De ETA e F Para mulheres? Não Eu pelo menos não vejo João Adam Primeiramente sou seu fã Obrigado Gostaria de saber sobre Treino tensional Metabólico E se existe alguma vantagem Desse sobre hipertrofia Pô cara Respondi isso No bate bola passado É Se você não se importar Pode dar uma assistida No outro programa Pra gente não prolongar muito Com essas perguntas repetidas E galera Por favor Sempre vejam As perguntas Que foram feitas antes Só hoje eu respondi Quatro perguntas Sobre Blasting Cruise Low doses Para recreativos Maurício Olá Adam Gostaria de saber sua opinião Sobre a perspectiva De alimentação Palio O que é que é alimentação Palio? Sempre começo por aí Ah é alimentação Não processada Brother Pode ter certeza Qualquer coisa Que vem dessa terra É processada A menos que você tenha Um quintal orgânico Na sua casa Tá bom Então É mais um nome Lucas Salve Adam Muita gente Muita gente fala De nutrient timing Mas geralmente Se referem apenas Aos carboidratos E lipídios Proteína também Tem uma hora melhor Para ser utilizada Sim Eu na minha opinião Acredito que sim Mas não vou levar isso em conta Porque ele leva em conta Outras estratégias hormonais Fernando Henrique Adam Boa tarde Mais uma vez parabéns Minha dúvida é sobre A utilização do triptofano 5-HTP E até mesmo Gaba Na melhora do psicológico Em uma dieta Muito restrita Até mesmo Seus benefícios Após um treino intenso Você acredita que é viável? Eu Particularmente Eu Adam Acredito Eu acho interessante A utilização Dessa suplementação Alguns Autores Alguns Coaches Alguns treinadores Alguns estudiosos Dizem não ser válido Tudo bem? Opiniões e opiniões Eu tenho utilizado Principalmente 5-HTP Com alguns Atletas E isso Tem auxiliado Na melhora Do psicológico Especialmente Em épocas de pré-contest Magno Bom dia Mestre 1 Fala sobre ciclo inicial Quais seriam os fármacos Utilizados Período Contesto Ou sem Etc Então vamos lá 1 Ciclo inicial Eu gosto de trabalhar Com ciclo Com texto base Certo? Muitos atletas Falam que não é necessário Eu Eu Adam Acredito em texto base Muito bom Além disso Vai depender Do histórico Do indivíduo Então vamos lá Eu tenho um menino Que ele tem histórico De depressão Etc E tal Fazia uso de Inibidor de Recapitação de serotonina Inibidor de monaminoxidase Tinha problemas com dopa Com serotonina Logo A gente faz escolha De fármacos Sejam menos agressivos Nesse sentido Beleza? Então eu trabalhei com ele Com um masteronzinho Com uma testosterona Passar longe De bold De bolde De trembolona Até mesmo De deca Beleza? Qual sobrinhão Sobrinhão Oximetalona? Se é viável o seu uso? É No caso de iniciantes ou não Sim TPC E se existe mesmo Essa história De ser um Dianabol mais forte É maluquice mesmo É maluquice mesmo Tá bom? Não é um Dianabol mais forte Atuam de formas diferentes São de famílias diferentes Ou seja Não Obrigado E manda um alô Para o grupo Pegada Monstro Pegada Monstro Da Nova Sourê Na Bahia Então galera Da Pegada Monstro Salve pra vocês Obrigado por acompanhar O Bate-Bola com Adam Né? Olha que bochecha bonita Gledson Salve Quanto ao adoçante No cafezinho forte A sua RJ Aquele velho está de jejum? Não Não Você vai ter que tomar O vidro de adoçante Rodrigo Peixoto Adam No carbump de supercompensação Após uma depressão De glicogênio muscular Para subir no palco Seria interessante Tomar pequenas doses De água Para o preenchimento Dos músculos Devido a sua ligação Com o glicogênio Perfeitamente Rodrigo Foi essa a crítica Que eu fiz Lembra naquele Naquele Troféu Praia Grande Que a gente subiu juntos? Sim Pequenas doses De água São interessantes Durante o carbump É Até pela questão Da solvatação Da molécula Preenchimento Do glicogênio Muscular E a outra coisa Levar em conta Que você não desidratou Apenas superficialmente Você está com Você está com uma Depressão completa De água Vamos dizer assim No seu organismo Então A absorção intestinal Sem água Vai ser prejudicada Você acaba comendo Aquele monte de carbo Aquilo não é absorvido Então Você acaba ficando Com o barrigão Beleza? E é isso Gente Obrigado Por assistir o Bate-Bola Com o Adam Espero que vocês tenham gostado De novo Favorito o vídeo Esse ficou um pouquinho Mais longo Mas de novo Gente Sempre leiam as perguntas Que foram feitas Pelos seus colegas Anteriormente E pensem Opa o Adam vai responder Essa pergunta Por que eu vou fazer a mesma? Vou fazer outra Assim a gente contribui Para um melhor programa Beleza gente? Muitíssimo obrigado Obrigado mesmo E War